x menos 4 sobre 5 igual a 2x sobre 30. Para resolvermos esta equação do primeiro grau, basta aqui multiplicar cruzado, esse com esse e esse com esse, ficando x menos 4 vezes 30, fica 30, que multiplica x menos 4. Isto é igual a 5 vezes 2x, 5 vezes 2, 10, 10x. Aqui, este 30 que está multiplicando o que está entre parênteses, então, vamos aplicar a distributiva, esse com esse e esse com esse. 30 vezes x, fica 30x. 30 vezes menos 4, fica menos 3 vezes 4, 12. Então, aqui, 30 vezes 4, 120. Beleza? Igual a 10x. Beleza? Chegamos aqui em uma equação bem simples, onde vamos pegar esse termo que tem um x aqui e trazer para o primeiro membro, subtraindo, e esse termo aqui, que está subtraindo no primeiro membro, trazer somando para o segundo membro. Então, fica 30x menos 10x igual a 120. 30x menos 10x fica 20x igual a 120. O 20 que está multiplicando o x aqui, passo dividindo. Então, dessa forma, temos que x é igual a 120 dividido por 20. x é igual... Aqui, eu posso simplificar, cortando esse zero com esse zero, ficando aqui 12 dividido por 2. 12 dividido por 2, 6. Encontramos o valor de x. x igual a 6. Compreendido aí? Compreendido aí? E aí E aí